O comércio de comunicação, Pernambuco ao vivo, 3421-3148, Rádio Jornal. Jorge Aradão, eu botei na cabeça que todo cantor mora no Rio de Janeiro. E se ele é sambista, compõe, canta samba, aí é que é Rio de Janeiro mesmo. De vez em quando quebra a cara que eu pergunto, ele mora em São Paulo. Você mora no Rio ou em São Paulo? Bom, Geraldo, bom dia. Eu moro no Rio de Janeiro. Acredito que seja por acaso também, até, né? Porque eu sempre me senti morando no Brasil inteiro, onde eu paro, eu tenho... Eu quero primeiro saber da cultura, eu quero saber como as pessoas falam, como estão dentro de casa. E aí, assim, eu começo a me sentir do mesmo jeito como no Rio de Janeiro. Moro no Rio de Janeiro e a coisa do samba, como você está falando, Eu creio que é só agora, depois, aos 64, que eu venho entender Por que que eu nasci também no dia 1º de março, também aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Se festeja o aniversário da cidade do Rio de Janeiro. E por que que eu nasci também num domingo de carnaval. Quer dizer, já vi o envolvimento, tanto do ser carioca, quanto com a música que eu, mais tarde, vim abraçar. Então, eu me sinto muito à vontade em qualquer lugar que eu esteja. Agora, o compositor, o Agaragão, chegou muito primeiro do que o cantor. Ou não? Ou você também cantava no começo e eu não tinha conhecimento disso? Eu nunca percebi essa vontade de cantar alguma coisa. Sempre foi o autor. Esse poder da criação sempre me seduziu muito mais, desde garoto. Eu sempre criei, eu sempre gostei de fazer. Abri mão várias vezes das situações em que eu estava já dentro da música, para continuar como autor. Posso citar como exemplo, uma delas, eu estava numa gravadora que chegou no Brasil aqui tomando conta de tudo. Foi a Ariola. Então, essa gravadora teve todo mundo, de Fagner, de Fago Júnior, todos os artistas, Neymar do Grosso, Eba Armário, todo mundo passou pela Ariola. E eu era o único sambista que estava ali e eu não sabia nem porquê que eu fui parar ali. E me lembro também de ter pedido para sair da gravadora, porque eu não estava me sentindo bem como intérprete fazendo o disco ali. Não é uma coisa que fazia a minha cabeça, né? Tenho o prazer de ser um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal. Ah, senhor. Fiz, gravamos o primeiro disco, na época já fazíamos chacrinha, vários programas, já viajávamos, fazíamos shows. E eu sentei com meus garotos, com meus meninos, Bira, Birania, Toma toda. Falei, meu povo, faz o seguinte, eu não quero continuar, eu não quero ficar fazendo, não é a minha, a minha, a melhor coisa que eu tenho, que eu tenho para fazer com a música. Se vocês gravarem qualquer música minha, como eu sendo autor, já vou ficar muito feliz e tal. Foi quando disse para ele que eu não abri a mão, indiquei Orlindo Cruz no meu lugar. Graças a Deus ele seguiu e seguiu bem. Então só muito mais tarde que eu vim, começou, mas porque foi quase que uma imposição, Geraldo, entendeu? Eu continuava viajando, escrevendo, gostava de viajar, estou falando com o ser brasileiro, viajando, viajando para poder escrever, para poder compor.